Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente Ô novinha, vô maré pra tu, ô novinha, vô maré pra tu Que saudade de tu ser atado, na cabeça do meu piro Que saudade de tu ser atado, na cabeça do meu piro Vou te macetando, colocando, empurrando, vou colocando, bevindo dentro da tua xereca Toma piraca na tcheca, toma pau na pereleca DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão É o Pedro de Sorocaba, é o Pedro de Sorocaba Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente Ô novinha, vô maré pra tu, ô novinha, vô maré pra tu Que saudade de tu ser atado, na cabeça do meu piro Vou te macetando, colocando, empurrando, vou colocando, bevindo dentro da tua xereca Toma piraca na tcheca, toma pau na pereleca Toma piraca na tcheca, toma pau na pereleca DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão É o Pedro de Sorocaba 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 É o milhão dos fluxos, te levando pro mandelão É o Pedro de Sorocaba 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 É o Pedro de Sorocaba